De olho na baixa umidade do ar e no período de seca, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade está intensificando as ações preventivas de combate aos incêndios florestais. O repórter João Pedro Neto acompanha um dia de trabalho desses profissionais aqui em Brasília. Nessa época do ano, especialmente até setembro, várias regiões do país sofrem com os incêndios florestais. Foram registrados 25 mil focos de calor, segundo o Ibama, e áreas de vários estados foram declaradas como emergência ambiental. E para combater esse problema, um reforço é importante, os brigadistas temporários. Os brigadistas são contratados por um período de até seis meses para atuarem na época em que a seca é mais intensa. Uma parte deles trabalha diretamente em pontos considerados críticos, como terras indígenas e assentamentos rurais. Outras brigadas especializadas, como essa daqui, ficam de prontidão para agir em casos de incêndios de grande porte. Já foram contratados mais de 1.100, número que deve chegar a 1.600 até o final do ano. Eles vão atuar em regiões de 17 estados e no Distrito Federal. Os brigadistas recebem treinamento e também atuam de forma preventiva, com ações de educação ambiental, orientação de agricultores e monitoramento de queimadas. Como esse brigadista, que já repete o trabalho há quatro anos. É um trabalho que requer muito esforço, a gente cansa muito, mas a gente entra nessa profissão pelo objetivo, pelo objetivo de salvar de fato as nossas florestas, as nossas áreas de preservação ambiental. Com o apoio de imagens de satélite, os brigadistas identificam focos de incêndio e combatem o fogo por terra e ar. Os profissionais atuam ainda em áreas federais e unidades de conservação. A gente tem duas frentes principais. Uma é contratar os brigadistas no local, então nas terras indígenas, nos projetos de assentamento. E a outra são as brigadas especializadas, que elas trabalham dando apoio, dando reforço a essas áreas, às unidades de conservação e também aos estados e aos municípios, caso seja solicitado. Qualquer pessoa pode ser brigadista. Basta ter entre 15 e 55 anos. Para todas as informações, é só acessar o site do Ibama.